Bom, eu vou abrir o espaço para quem quiser se inscrever, para fazer alguma intervenção. Vou pedir para o Carlos me ajudar aqui para anotar aqui quem quiser fazer alguma intervenção de três, cinco minutos. E depois a gente voltaria para a Ana e para o professor André Singer para fazer os comentários finais. Mas eu vou fazer uso da palavra e fazer um breve comentário enquanto as pessoas se inscrevem, dizendo que enquanto a Ana e o André expunham suas apresentações iniciais, me veio uma ideia bastante convergente de que, na realidade, por um lado, o ritmo das respostas entregues pelo governo está bem aquém da expectativa e da necessidade que foi encontrada no país agora em 2023, que nada tem a ver com aquele país de 2003. Os dois países realmente vinham de um histórico de desmontes, mas o desmonte que a gente viveu pós-golpe foi muito mais intenso. Ou seja, você tem um ritmo de entregas muito mais lento do que a população que votou no governo Lula esperava. E, ao mesmo tempo, a gente não tem uma ação visível e compatível com a batalha cultural que está em curso hoje, não só no Brasil, mas em todo o planeta. Eu me lembro que o Javier Milei, o presidente da Argentina, que a Ana estava citando aqui, quando foi no encontro da extrema-direita na Espanha, uma das frases dele emblemáticas foi de que, mais do que presidente, ele é soldado de uma batalha cultural. E revela bem um pouco o peso que eles dão para a disputa simbólica, de afetos, enfim, para a batalha de comunicação também, que eles vêm desenvolvendo, não só na Argentina, mas, enfim, é um pouco compartilhado pelas táticas aí da extrema-direita. Já temos alguns inscritos, o Josué, Raquel, Pietro e Elvira. Passa para o Josué primeiro. Bom, boa tarde aí a todas as pessoas presentes. Eu quis fazer a fala logo para agradecer aí os meus amigos e referências, a Ana e a André, pela fala, e um agradecimento especial porque eu trouxe a minha turma, está ali assistindo, um monte de gente. Eu estou dando uma disciplina online, na pós, bem nesse horário, por isso eu perdi o nosso primeiro debate, inclusive. E aí, como casou o tema, é uma disciplina sobre política brasileira, foi perfeito, o pessoal compareceu, e eu fiquei particularmente feliz porque tanto Ana quanto André falaram coisas que eu venho falando em sala de aula, então é bom que eu não pareço totalmente doido. E aí eu vou endereçar uma pergunta para cada um deles a partir disso. Sobre a questão que o André colocou da reeleição do Lula, eu tenho falado a mesma coisa em sala de aula, que é uma perspectiva que eu acho que a gente compartilha como cientista político. A reeleição no Brasil, ela é muito cruel com quem está disputando contra a reeleição. Foi um golpe do Fernando Henrique, a gente denunciou muito isso, eu era novinho, mas lembro desse processo, porque é muito difícil você bater um incumbente, é muito difícil. Para a gente derrotar o Bolsonaro, a gente precisou trazer outro presidente, foi por isso que a gente foi reeleição contra reeleição. Então, quando eu falo isso, os alunos perguntam, mas como é que você tem tanta certeza que o Lula vai ser reeleito? Então, eu falei, não, eu não tenho essa certeza, eu tenho, vamos fazer, inverter a pergunta, como vocês imaginam que alguém perde uma reeleição? Essa pessoa tem que fazer tanta coisa para perder essa reeleição que o Lula não está fazendo, por mais problemas que tenha, e que o Bolsonaro mesmo assim só perdeu porque era o Lula. com tudo que o Bolsonaro fez, se a gente tivesse com outro candidato, a gente tinha perdido a eleição e ele era reeleito. Então, esse é um elemento importante, mas a Ana traz um elemento que a gente acabou conversando menos, uma questão mais sociológica, mas que a gente trouxe também lá na aula e aqui no último debate, eu fiz uma fala nesse sentido, que é a questão das periferias, da mobilização do território, porque aí vai minha pergunta endereçada para o André, que é a seguinte, bom, você falou sobre a questão econômica, que eu tenho total acordo a necessidade de fazer um programa mais consistente, que qualifique a vida das pessoas e projete uma nova hegemonia. Só que a gente já teve isso, a gente teve isso no final do primeiro mandato do presidente Lula para o segundo, a resposta que a gente deu para a crise de 2008, a vitória da Dilma, e a gente mesmo assim perdeu a disputa de hegemonia. Então, tem alguma coisa aí, alguma variável que nos faltou naquele período e não pode faltar agora, que é aí que eu acho que a Ana traz a questão da mobilização do território, da ação nas periferias, de entender o que é esse Brasil. Então, queria saber como é que você dialoga com essa questão, que eu estou endereçando para você a partir da fala da Ana. E para você, Ana, você trouxe o debate da eleição municipal. A minha disciplina vai terminar nas eleições municipais e o trabalho do pessoal vai ser fazer texto sobre as eleições municipais, num projeto que eu coordeno a cada dois anos, que chama monitoramento eleitoral. A gente acompanha as eleições no Brasil inteiro. E aí você falou, está difícil fazer campanha para o Guilherme, mas ao mesmo tempo, eu sei, a gente conversa, a gente está com muita esperança de que é possível ganhar. O Lula e o Haddad ganharam na cidade, a rejeição do Bolsonaro em São Paulo é altíssima, continua alta. Só o nosso eleitorado, só os nossos 30%, identificam Nunes com o Bolsonaro. Então, nós temos um campo enorme para avançar, colar essa rejeição do Bolsonaro sem que o Nunes até agora está conseguindo ensabuar. Ele é tão nada que ele consegue ser nada também nesse sentido e está sendo bom para ele. Porém, o Marçal está aí bagunçando o coreto. Então, se você puder falar mais um pouco sobre isso, sobre as eleições. Porque você falou da dificuldade, falar mais, mas a gente continua com esperança. Então, a gente está conseguindo fazer processos. Se você puder falar também, acho que para a galera escutar seria bem bom. Obrigado, Josué. Passo para a Ratiahunic. Vamos lá. Obrigado, gente. Eu acho que vou endereçar uma pergunta geral para todos nós. Ouvindo a fala, talvez mais do André do que da Ana Paula, eu sinto uma falta enorme de a gente reconhecer as mudanças coisas que estão acontecendo na sociedade. Eu sinto que há uma leitura muito grande de que, e quando a gente faz precisamos comunicar com a periferia, precisamos estar presentes na periferia, a partir de uma posição do Estado, sem reconhecer um processo que eu acho muito radical de transformação político, cultural, econômico, nas periferias que é de baixo para cima. Ou seja, eu entendo que a ascensão da extrema-direita não é apenas um mecanismo de imposição de uma nova ideologia sobre os trabalhadores e as trabalhadoras precarizadas, com medos, etc. Ela também é uma resposta a uma transformação político-cultural, o que a gente pode chamar de um neoliberalismo desde baixo, e que está presente, isso já foi levantado um pouco pela Ana Paula, a capilaridade das igrejas evangélicas e a sua onipresença na estruturação sociopolítica territorial dos territórios não é por acaso. O empreendedorismo dialoga profundamente com isso. A ideia, e a gente está pendurado no Estado, falando, oi, Estado, você tem que entregar mais, hein, Estado? Oi, Estado, você tem que responder mais. E as pessoas já estão vivendo num pós-Estado, numa situação onde a viração, que é a forma histórica como as classes populares se organizaram e sobreviveram, ela ficou institucionalizada através do empreendedorismo. empreendedorismo usa a viração, que é o modelo histórico de auto-organização, para dizer, não é isso mesmo, e é assim que é mercado e vamos dar força para isso. Isso ganhou espaço, ganhou território, estruturou um mundo popular e um mundo popular e um mundo da economia que também se transformou, com toda a uberização, com toda a terceirização. E parece que é como se esses processos de forma nenhuma contaminassem a agenda. Qual que é a nossa agenda? Quer dizer, me surpreende ver o André colocando, e acho que não é o André, eu acho que, na verdade, a gente vê isso muito no campo da esquerda, dos partidos, as tendências dos partidos, que a grande discussão é o arcabouço fiscal, se vai ou não fazer o teto, ou não fazer, superar ou não superar o teto, sem levar em consideração a própria reestruturação do tecido socioeconômico-cultural e a nossa, até o momento, total, em que quem está em túnel com essa reestruturação é a direita. Nós não temos propostas e respostas a essas novas condições concretas de vida e de estruturação social. Por quê? Porque nós estamos na agenda e na pauta dos anos 80, que é a agenda e a pauta que nos construiu como partidos na oposição à ditadura, na redemocratização, na vitória, nas vitórias de baixo para cima e lua. E estamos presos nela. Me parece que os desafios que a gente tem são um pouco mais complexos. E mesmo, termino agora, mesmo se você colocar a discussão, não, que é a função social, as ocupações, etc. Se você for olhar o processo que está rolando hoje nas periferias, você tem uma profissionalização do modo de ocupação e consolidação capturada pela lógica extrativista e empreendedora que usa as próprias pautas nossas do direito à cidade e à moradia para promover negócios. É isso que está acontecendo. nas periferias. E quem discute e se relaciona com isso é o que? Uma fala que diz não, é isso mesmo, é mercado, é empreender e é fazer e tudo que tem que fazer. E um pragmatismo que é o modo centrão de governar e o modo centrão de governar que tomou conta de todos os partidos, de todos os partidos em todas as esferas que é no sentido de que vai controlando a distribuição dos benefícios e trabalhando essa distribuição dos benefícios com as suas bases. Então, me parece que eu acho que tem uma complexidade aqui que não foi tocada do ponto de vista dessa ascensão da direita, ou seja, um pouco uma ideia de que essa ascensão da direita é um produto também de um processo de transformação também de baixo para cima que a gente não está conseguindo olhar e detectar. desculpa a provocação, mas são as questões que estão angustiando a gente e que a gente está vendo nos processos que estamos observando aqui nas periferias, sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em vários lugares. Muito obrigado, Raquel. Passo para o Pietro. Boa tarde. Eu sou o Pietro, sou economista, pesquisador da Unicamp e estou como coordenador nesse momento da formação de cursos de extensão aqui na fundação e estava um pouco organizado para fazer uma questão para os dois palestrantes, aliás, parabéns pelas belíssimas falas, mas agora a fala um pouco da professora Rony, que me bagunçou a cabeça, vou tentar navegar nesse caos aqui. Principalmente assim, essa ideia me pôs a pensar, as pessoas estão vivendo no pós-estado, mas ao mesmo tempo o capital está vivendo no pós-estado, eu fiquei pensando que essas iniciativas da direita, da extrema-direita em fortalecer uma ideia de individualismo, sempre ocorre o salto para a tomada do poder do Estado. Então, quem está vivendo pós-estado? O capital não parece estar vivendo uma sociedade pós-estado. e aí vou pegar um pouco aqui um pouco da fala da Ana Paula para colocar uma reflexão e uma pergunta sobre algo que está me inquietando um pouco nos episódios recentes das catástrofes e sempre são laboratórios para a gente ver como se move politicamente o tecido social. pegando os dois exemplos da pandemia e agora do Rio Grande do Sul. E aí também é para o André, apesar de dialogar diretamente com a Ana Paula. Na pandemia, a ideia muito forte do neoliberalismo que ascendeu foi uma ideia de uma agenda contra o Estado, mas que fazia isso reivindicando a ideia de uma liberdade de individualismo. Mas também se fazia isso por dentro do Estado. Tanto é que era o próprio governo Bolsonaro que estava no caso. Se a ideia de se fazer por dentro para destruir por dentro, mas sempre com o poder, não abdicando do poder. Contra e por dentro. Já no Rio Grande do Sul, que o tabuleiro se mexe um pouco, porque aí não era a extrema direita que estava no poder, então fica essa tensão no seio da direita e com o governo federal do Lula. a agenda anti-Estado mobilizada pelo neoliberalismo nesse momento me pareceu um pouco distinta, porque ela aparecia algo de nós por nós ali. Isso foi um mote do individualismo do Rio Grande do Sul, do individualismo exacerbado nesse momento. Então, é um individualismo que carrega algum traço de solidariedade, mas um traço de solidariedade que tem que negar o Estado. É uma agenda anti-Estado, mas diferentemente da pandemia, esse individualismo se expressava num nós por nós que tem um elemento de solidariedade, mas que tem que negar o Estado também para se fazer frente a qualquer ideia de um coletivismo mais abrangente que não seja esse das pequenas laços comunitários. E o caso da Igreja Evangélica, esse nós por nós também se faz presente, de certa forma. Porém, sempre tem esse salto que sai desse pequeno nós por nós anti-Estado para a tomada do Estado. As igrejas evangélicas se mobilizam continuamente para tentar lançar seus candidatos, para tentar assumir o poder. Sempre, depois de uma catástrofe, surgem aqueles indivíduos dos nós por nós para tentar se lançar uma candidatura. Então, eu queria colher um pouco a impressão de vocês a respeito dessa ambiguidade essa complexidade de se exacerbar um certo individualismo, uma agenda anti-Estado e, ao mesmo tempo, a tomada do Estado. E, para passar a palavra, mais especificamente agora para você, Ana Paula, apesar de agora ser bem mais rápido, não quer dizer que vai ser simples a resposta, imagino, mas é o seguinte, talvez até para explorar um pouco mais do que você vinha dizendo na sua primeira fala, que era sobre o potencial democrático de formação cidadã e eleitoral das Cozinhas Solidárias, que vocês veem isso nitidamente, conseguem ancorar uma série de temas e ao mesmo tempo que você atua diretamente, praticamente, você consegue também fazer formação política, etc, etc, construir laços, uma pergunta de conjuntura e uma de estrutura. Primeiro, de conjuntura, como o governo federal poderia potencializar essas iniciativas? E a segunda, de estrutura, é a seguinte, qual o limite que iniciativas como essas, até onde você enxerga agora, as coisas estão acontecendo, as coisas não são estanques, o limite das Cozinhas Solidárias para a construção de uma outra sociedade, etc. Ou seja, ela consegue enfrentar o agronegócio? Em que medida? Ela consegue impor outras lógicas ambientais, etc. Então, desculpa fazer muitas questões, mas me empolguei aqui com o tema. Obrigado, Pietro. Elvira? Oi, boa tarde a todos. Eu estou aqui meio de passagem. Bom, eu sou militante do Partido dos Trabalhadores, militante de base há muitos e muitos e muitos anos, e atualmente eu moro no litoral, em São Sebastião, sou apoiadora do MST, muito, é o movimento que eu admiro e acho que é uma grande, quer dizer, é o movimento mais fantástico que a gente teve nos últimos décadas. E, bem, eu falar sobre tragédia e sobre solidariedade é uma coisa que eu tenho muito claro porque a gente viveu isso como pessoas de esquerda, eu e meu companheiro, a gente se envolveu muito, não chegou a ser vítima, mas a gente ficou ilhado durante algum tempo e a gente se envolveu muito na solidariedade, né, isso que você falou, e aí, Pietro, você já falou uma coisa que eu queria chamar a atenção, então, vou falar rapidamente, que é sobre essa coisa daquilo que você, Ana Paula, falou, da importância da solidariedade, ela não é só uma solidariedade, eu não vi nem lá, não vi no Rio Grande do Sul, talvez na pandemia sim, fosse mais presente que é essa solidariedade das forças progressistas, no caso do Rio Grande do Sul e mesmo no nosso caso de São Sebastião em menor escala, a direita também teve um papel grande na solidariedade, tá, então, a gente não pode esquecer isso e super valorizar de uma maneira que pode nos confundir, porque essa solidariedade da direita, ela vai na direção do nós por nós, que eles souberam interpretar, e aqui, na minha região, não tinha ainda uma palavra, uma palavra, né, que designasse bem isso, nós por nós, porque isso é, na minha visão, e eu queria, enfim, socializar, é uma expressão do combate ao Estado mesmo, isso é, não do Estado, mas o do Estado pobre, o Estado zero, zero de Estado para os mais pobres, né, para os miseráveis, para os desfavorecidos, porque para o capital, para os grandes proprietários de terra, etc., o Estado, ele tem muita importância, a gente vê isso, eles querem o Estado, o Estado mínimo é o Estado para a pobreza, não é para eles, tá, então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar, gente, há uma grande mudança mesmo na sociedade e aí há disputa ideológica, eu acho que o que tem nos fragilizado é que a gente não está percebendo, não, eu não acho que a gente não perceba, mas a gente não tem resposta suficiente para a disputa ideológica, a disputa ideológica, ela está, a gente fala das igrejas, das igrejas, ok, claro, as igrejas são a grande força, não só os evangélicos, mas os católicos fundamentalistas, a gente esquece deles, mas na eleição do Lula eles foram muito ativos também, na minha região a gente viveu muito isso, né, eu acho que em outras regiões, mas enfim, eles são minoritários hoje em relação aos fundamentalistas protestantes, não protestantes, mas enfim, que ocuparam um espaço que nós deixamos, né, nós saímos, isso todo mundo já fala, falando, não preciso me estender nessa questão, e a gente ainda não conseguiu saber como voltar, acho que movimentos como o MST ou o MST, MTST, tem um papel importante, mas muito, muito estratégico, mais ainda tem pouca, né, pouca capilaridade para esse enfrentamento, né, são movimentos que de alguma maneira são mais isolados no conjunto da sociedade, embora a força deles, né, e uma coisa que eu queria reforçar e outras pessoas que vierem, a gente infelizmente chegou tarde e não pegou a fala do professor Singer, né, então eu estou falando muito em função do que você falou, do que o Pietro falou, do que a professora falou antes, né, de nós, mas a questão da marca desse governo eu queria salientar, a gente não sabe mesmo, a hora que você perguntou, eu fiquei sem resposta e eu não sou uma pessoa que fica facilmente sem resposta, eu fiquei sem resposta, eu não sei exatamente qual é a marca desse governo, gente, e eu estou presente nele, eu estou presente, eu sou de um diretório que sofre com muita dificuldade e uma coisa que a gente tem visto agora, tanto é a falta disso, uma clareza e essa coisa dos acordos, dos acordões em todo lugar do país, isso é muito ruim para nós, sabe, para que a gente esteja no governo, a gente está se aliando à direita e à extrema direita em muitos casos, no meu município, que é um município rico, tem muito dinheiro, embora a gente seja fraco como PT lá, a gente está tendo que o partido, embora esteja uma divisão tremenda, uma disputa, se aliar ao Partido Progressista, tá, em Caraguatatuba, que é do lado, que é um outro município, a gente está se, o PT está se unindo à União Brasil, então, na Ilha Bela, que está do outro lado, quer dizer, estou vendo ali, eu não sei o Batuba, como é que está acontecendo, mas ali, também está se aliando com o Partido da Direita, é isso, sabe, então, são questões da gente considerar, além de tudo, a gente está vivendo isso, fora não ter isso, da marca, é isso. Obrigada. Obrigada, Elvira, eu vou passar a palavra para o Carlos e encerrar as inscrições na fala dele. eu queria retomar uma questão que o André praticamente colocou no centro, entendo assim, no centro do problema do enfrentamento com a direita, não só no Brasil, a questão econômica, vou chamar assim, em que sentido? eu entendo, no sentido que uma política de reorganização, digamos, de recuperação, reorganização, recuperação, bom, um pouco do nosso slogan, vocês lembram, o nosso slogan inicial era reconstrução e transformação, esse era o nome do nosso programa, quer dizer, da nossa contribuição ao programa, que na verdade não é exatamente o programa, mas como eu acho que o Lula na campanha radicalizou o programa e não moderou o programa, acho que o Lula radicalizou, o Lula ofereceu uma ideia de que nós íamos para mais do que uma recuperação, inclusive em relação aos nossos governos. Então, só para lembrar, a gente fica esperando um programa muito arrumadinho, nós realmente aqui fizemos um programa bem organizado, de reconstrução e transformação, mas acho que o Lula foi além durante a campanha, no sentido de oferecer uma perspectiva que ele próprio recentemente disse que ainda estamos aquém, ainda não chegamos na... Então, eu acho que tem um problema econômico efetivo na nossa equação. Quando a gente olha pesquisas também em relação ao governo, pesquisas de opinião, há uma certa frustração com... Eu não vou colocar melhor, há uma expectativa ainda não realizada, melhor dizendo. Em alguns momentos há frustração e às vezes junto à nossa base mesmo, a nossa base mais identificada que diz que gosta do PT, defende o Lula. Diz isso. Melhorou muito, mas falta. Sempre tem assim. então eu acho que isso é... Bom, dentro de uma concepção de que nós não estamos tratando de questões assim, só do debate ideológico, não é um debate ideológico sem chão material. E o chão material é a economia. Então, eu concordo muito com situar o problema econômico no miolo. acho que nós ainda não temos uma resposta para ele. Parece minha opinião, minha impressão que o que fizemos até agora não dá conta. E não é só por insuficiência, é por uma... por uma ideia de que é possível conciliar um compromisso fiscal nos termos que são hegemônicos. Nos termos que são hegemônicos. Eu ia falar nos termos neoliberais. Que são hegemônicos ainda. E são hegemônicos nas experiências de governo de esquerda. Vai ver o Chile, vai ver a Colômbia, vai ver agora a declaração da companheira que ganhou no México. A primeira coisa que ela falou foi manter o ministro da Fazenda e dizer... Bom, ou seja, manter a política econômica de disciplina fiscal. A gente sabe o que significa. Então, eu acho que isso não tem jeito de tirar do centro do problema. E não acho que seja só uma questão de insuficiência. Há um problema da direção. A ideia de conciliar. Então, traços, ou pelo menos, bom, traços, elementos do neoliberalismo com uma política de ganho social, de gasto público para a política social, acho que é incorreta. Ela não funciona. Porque, em última instância, predomina o princípio dirigente é o que concilia com o neoliberalismo. Ele é atroz, mas é isso. Você pode fazer uma política social muito melhor do que a que foi feita pelo Temer, pelo... Bolsonaro não existiu, recuperar, mas vai ficar um enorme, uma enorme, um enorme espaço a ser preenchido. E que fica a questão das pessoas. Esse governo vai fazer o que conosco? Com esse amplo espectro pobre, de uma sociedade muito pobre que empobreceu muito nesses últimos anos, perdeu muito direito. É nesse quadro que nós estamos trabalhando. Obrigado, Carlos. Jordana? Obrigada. Meu nome é Jordana e eu sou aqui do núcleo de pesquisa e opinião pública aqui da Fundação, junto com o Mateus e com a Vilma. E o Carlos, obviamente. E com o meu presidente, Paulo Camoto. Eu queria, talvez, ser um pouco, fazer uma provocação para as falas do Josué e do professor André, me aproximando um pouco mais das falas da Ana e da Raquel. Porque concordo com o Carlos também que situar o problema econômico no miolo é fundamental, porque, de fato, me parece que é bem provável que a gente consiga deslocar parcela da opinião pública sem uma melhora efetiva na economia, mas, pelo que a gente tem visto nas pesquisas, isso não parece ser suficiente. E, para além de olhar o presente, acho que é importante olhar o passado também. Em 2018, a ciência política clássica aqui do Brasil dizia para a gente que o nosso adversário no segundo turno ia ser o PSDB. Não foi. Em 2022, a ciência política clássica aqui de São Paulo dizia que o nosso adversário seria o Rodrigo Garcia, que era a eleição, né? Maior ou menor medida. E não foi. Nessa linha, eu já diria para a gente ter cuidado também com São Paulo, porque me parece que o Pablo Marçal é um candidato que tem muito potencial. Tendo em vista essa aprovação morna da gestão dele, uma coisa que é um nada, como o Josué falou, que eu concordo, o Pablo Marçal sair com 10 pontos aí nas pesquisas, 8, 10, é algo significativo. E, dado o nível de mobilização do bolsonarismo, eu acho que é um candidato perigosíssimo. E diria para a gente não errar, como fez em 18 e 22, escolhendo os nossos adversários, porque a gente escolheu o nosso adversário no segundo turno, a gente não errar novamente nesses termos, porque eu acho que o elemento novo que tem é o bolsonarismo, justamente, e o grau de mobilização que a gente tem visto nas nossas pesquisas, né? E por que eu estou falando tudo isso também com relação à economia? Porque me parece também que há um certo descolamento entre os dados concretos da economia, da popularidade do governo e do Lula, assim, da aprovação ao descolamento. Porque é verdade, os dados econômicos têm mostrado é a oitava economia do mundo, aumentou o salário mínimo, está com controle da inflação, diminuição do desemprego, isso tudo é real, isso tudo é concreto. Mas aí vou pegar aqui as pesquisas da Quest, que também o professor André citou anteriormente. Então, eles perguntam, o valor no último mês das contas de água e luz, em junho de 2023, 48% da população achava que estava subindo. Hoje, 62%. Combustível, em junho de 2023, 25% da população achava que o combustível estava subindo. Hoje, 48%, então, aumento de 23 pontos percentuais. Alimentos, que para mim é um negócio, em junho de 2023, 46% da população achava que os alimentos estavam subindo o preço. Hoje, 73%. Então, três quartos da população acham que hoje o preço do alimento está subindo, a despeito dos dados concretos econômicos que a gente tem, que a inflação está controlada, etc. Então, parece que tem um descolamento entre o que é o real e concreto do que é a percepção da população com relação à economia e a avaliação de governo que se desdobra na popularidade do governo. Então, acho que a gente devia olhar com mais cuidado para isso e tentar entender isso. Quais são esses outros elementos que estão em disputa, que não são só econômicos e que estão mexendo com as análises, com o cenário político, com o que a Raquel falou, da mudança na dinâmica política de informação social, tudo junto e misturado. Também não concordo que a sociedade está mais conservadora, sim, a sociedade está mais conservadora, não concordo com essa frase, porque o que a gente tem visto nas pesquisas quali, principalmente, é que a sociedade quer Estado, quer o transporte público, quer a saúde pública, quer a escola funcionando, isso está dado. Mas tem esse elemento de valores também da segurança pública, das questões religiosas, que está uma confusão. Então, acho que pautar muita questão só na economia, ainda que seja fundamental que ela esteja boa e prosperando para que haja um deslocamento da opinião e nesse reeleição está mais garantido, eu acho que, enfim, a gente acaba acobertando um problema que é muito desafiador, assim, sabe? Eu estou bastante preocupada, na verdade. É isso. Obrigada. Obrigada, Jordana. agora, Vitor Hugo e depois Samira. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, para o André e para a Ana Paula também, focado nessa questão de comunicação que foi levantada agora na última fala, que é esse descolamento entre os dados concretos e a percepção da população. Eu acho que a questão da comunicação é central para a gente entender isso. E aí tem-se muito falado não é que o governo tem um problema grave de comunicação. Mas aí é que eu queria jogar a questão para os dois responderem. Eu acho que não é um problema só de comunicação do governo. Acho que é um problema de comunicação da esquerda que está bastante atrasada no sentido de não dar a devida atenção às redes sociais. mas eu moro, trabalho, vivo aqui na periferia do Rio de Janeiro, sou blogueiro, youtuber, comentarista do canal daqui em Santarém. Tem um grupo do WhatsApp com um monte de blogueiros do Brasil inteiro e todo mundo fala a mesma coisa. A gente tem dificuldade enorme de se articular. Não se recebe nenhum tipo de apoio. As pessoas trabalham no amor. Nós, na esquerda, somos completamente amadores em lidar com isso. A gente faz com os recursos que tem, no tempo que tem. enquanto que a gente sabe que a direita faz isso de forma profissionalizada. Eu queria saber como é que vocês veem isso, esse problema da comunicação? A percepção que eu tenho é que a esquerda está completamente atrasada, está analógica ainda. Ainda tem um sentimento academicista que tem um certo desprezo com aquilo que é rede social. E a gente pede lavado os grandes debates na sociedade. Aqui, não só nos estudos que a gente lê, mas no território, aqui, por exemplo, na periferia do Rio de Janeiro, a gente vê que qualquer grande debate a extrema-direita vence os debates. E não estou falando só de fake news, estou falando de disputar as consciências. Essa coisa de reumanizar, como a Ana Paula falou, que eu acho que foi bem interessante, em debate, nessa guerra cultural que a gente vive, já que a gente está identificando cada vez mais que temos um descolamento dos dados reais, se a gente olha os dados reais do governo, são dados positivos. Lento, insuficiente, mas são dados positivos. E não se consegue transformar isso em boa percepção sobre o governo, boa avaliação sobre o governo. O que vocês acham que poderia ser feito no campo da esquerda para dar mais atenção ao fator comunicação? E aí, eu digo, não só de você ter uma estruturação desses blogueiros, youtubers, tiktokers, etc., ou seja, dar uma atenção de fato às redes sociais e, como um projeto mais de longo prazo, se a gente vai continuar utilizando as redes sociais estadunidenses como meios de comunicação praticamente exclusivos. A gente não pode esquecer que a gente está utilizando sempre redes sociais estadunidenses, coisa que todo mundo que tem um projeto de Estado autônomo, como China, Rússia e outros países, tem as suas redes sociais próprias. Como é que vocês veem a questão de comunicação como capaz, eventualmente, de mudar essa percepção negativa? Porque a gente não consegue nem apresentar os dados positivos do governo para a população. Até dado positivo é lido como negativo, como foi citado agora, no preço dos alimentos. Obrigado, Vitor. Samira? Bom, gente, boa tarde. Eu sou Samira Zaidan, estou de Belo Horizonte, da Universidade Federal de Minas Gerais, vinculada à educação e do PT de lá. E eu estou de passagem, eu já morei aqui, mas tive essa oportunidade de estar aqui, então eu também vou colocar uma questão. Eu queria colocar para eles que falaram que vão tratar um pouco das questões importantíssimas que todos vocês já colocaram, eu queria entender por que o Partido dos Trabalhadores não coloca nada relacionado à questão do poder. Talvez, na minha visão, isso seria articulador de tudo que está, todos esses problemas colocados, ou seja, por que que nós não tratamos claramente da questão do poder, não pelo socialismo, que talvez seja o que todos nós pudéssemos querer, sonhar, imaginar, mas pela questão da democracia, da participação direta. Por que que nós não temos no nosso partido uma ação contundente nessa questão da participação direta da população nos níveis regionais, municipais, locais, estaduais, federais de poder? Quer dizer, isso seria uma ação, seriam ações que poderiam articular um conjunto de políticas, né, e jogando para frente, buscando uma construção para frente. Você falou da cozinha solidária, há um conjunto de iniciativas isoladas, mas elas não são proposta do PT. Então, podíamos pensar na questão dos comitês, podíamos pensar no comitê de bairro, comitê envolvendo as regionais, envolvendo comissões, ou enfim, grupos solidários, grupos de consulta a políticas, políticas regionais, políticas municipais, não temos a criação desses canais, não convidamos, não chamamos, não conclamamos a essa. Então, essa é a minha, eu tenho me interrogado isso há anos e eu peço a vocês que comentem a esse respeito, porque talvez esse caminho mostrasse uma certa, uma certa aproximação muito maior do partido, da população, do povo, e ofereceria canais de se pensar uma mudança, porque é isso, nós estamos numa crise, daqui a pouco resolve uma coisa e tem outra, daqui a pouco é outra conchava, daqui a pouco é outra, que a gente tem que fazer. Eleição municipal, nós estamos lá com transporte, violência, moradias, as mesmas questões que não nos diferem da direita, não nos marcam como um projeto crível, que a população pode dizer, olha, aqui nós estamos, nós não vamos enfrentar a questão da religião, nós enfrentamos o catolicismo, nós enfrentamos, quando estavam com tudo, nós tivemos a sorte de ter uma parcela significativa de apoio, mas agora a coisa é outra também. então eu perguntaria a vocês se pudessem comentar qual é a nossa dificuldade, o que é que nos impede de propor ações objetivas de participação direta do povo nas instâncias de poder. Obrigado, Samira, vou passar a palavra agora novamente para o André, antes também aproveito para fazer uma perguntinha, já embalada aí um pouco pelo que a Samira colocou, eu aproveitaria para pedir também o comentário tanto do professor André como da Ana sobre essa relação que a gente tem com a governabilidade ou com a correlação de forças desfavorável, que a gente sempre se vê sequestrado por uma dinâmica de disputa democrática na sociedade em que a gente não tem uma hegemonia plena, foram assim as marcas dos nossos governos mais à esquerda, mas porém também é difícil a gente vislumbrar ações que apontem para uma alteração da qualidade dessa disputa da correlação de forças. Eu queria saber se vocês veem no governo algum caminho para alterar esse desequilíbrio que de fato também compromete muitas das medidas que o próprio governo vem enfrentando. A gente tem um congresso extremamente reacionário, a gente chega ao governo num pacto com uma direita que tem uma presença muito forte dentro do próprio governo e para onde apontar para uma próxima reeleição em que esse equilíbrio de forças seja mais favorável para a gente. Professor? Muito obrigado. Achei o debate excelente e vou tentar comentar as excelentes observações. Jorge, quanto tempo eu tenho aqui para não extrapolar? A mesa aqui democraticamente decidiu por 20 minutos até, se você quiser usar os anúncios. Ótimo, agradeço muito. Olha, então eu começo pela questão do Josué. Josué, eu não sei se eu interpretei bem a sua observação, mas se não você por favor me corrija, mas eu entendi assim, que você está dizendo olha, 2010 até 2014 nós tivemos uma política econômica diferente e mesmo assim sofremos uma derrota muito importante você não mencionou exatamente assim mas eu interpretei assim quando houve o impeachment de 2016 e na verdade acho que está implícita na sua observação a ideia de que não houve uma resistência popular ao impeachment de fato não houve mesmo. Eu penso que o que aconteceu aí são duas coisas todo esse processo muito complexo é muito difícil resumir assim rapidamente mas eu acho que aconteceu aconteceram duas coisas a primeira é que o modelo que vinha vindo que nós podemos chamar de social desenvolvimentismo para usar a expressão do ex-ministro Guido Mantega esse modelo começou a enfrentar problemas no momento em que a conjuntura internacional mudou esses problemas foram enfrentados a meu ver com muita coragem pela ex-presidente Dilma Rousseff no primeiro mandato mas dentro do que era do que era o conjunto de metas estabelecidas o Banco Central num certo momento não acompanhou mais o encaminhamento dela e começou a subir os juros de novo então a própria política da presidente Dilma repito corajosa no primeiro mandato sofreu problemas e chegou numa eleição muito disputada em 2014 em que praticamente houve um empate com o PSDB aí é onde vai acontecer a primeira parte do problema que eu acho que responde a tua pergunta é que aí a presidente Dilma ao contrário do que ela tinha prometido mudou a política econômica alterou completamente a orientação chamou um ministro da fazenda neoliberal e fez uma política que era atendia aos interesses do capital e o Brasil entrou numa tremenda recessão isso tirou-lhe as bases e uma parte da falta de resistência popular ao impeachment deriva disso de uma conduta que foi muito consistente no primeiro mandato e não consistente no segundo essa é uma parte da resposta a outra parte é que como eu tenho procurado apontar o lulismo é uma opção que aposta numa conciliação e de que nessa estrutura de conciliação é possível operar nas margens e ter ganhos nas margens até certo ponto foi verdade mas a partir de um certo momento isso não pode mais acontecer porque justamente as condições internacionais mudaram e as margens se estreitaram ou desapareceram o que eu estou querendo dizer com isso é que deixou de haver uma aposta na mobilização e na organização muito tempo antes do impeachment então isso não é uma coisa que você invente ou existe uma construção isso não é uma construção simples ou isso não acontece então eu digo acho que a minha resposta seria nessa direção e eu penso que não é o caso hoje evidentemente mas esse é um tema importante para a gente compreender as raízes do que nós estamos vivendo do que nós estamos vivendo hoje a questão que a Raquel levanta eu acho que é uma questão decisiva para o momento que nós estamos vivendo eu entendo que a Raquel está dizendo olha ocorreram mudanças e nessas mudanças que ocorreram na sociedade não adianta mais ficar falando de Estado eu discordo eu discordo eu acho que houve mudanças sim e essas mudanças em boa medida são as que a Raquel mencionou eu concordo com ela mas do ponto de vista da esquerda não haverá como propor uma reversão do que aconteceu e na verdade novas perspectivas porque não adianta ficar olhando para o passado nós temos que olhar para o futuro não haverá como fazer isso fora do Estado a política pública que poderá transformar isso nós não temos como fazer isso não haveria como fazer isso jogando fora a política pública na verdade se a gente for jogar fora a política pública e for jogar fora o Estado nós estamos abrindo mão nós estamos dizendo olha realmente o neoliberalismo ganhou não só do ponto de vista prático em alguma medida o neoliberalismo avançou muito de verdade mas também nós estaríamos abrindo mão das nossas próprias ideias quer dizer nós estaríamos abrindo mão daquilo que nos define enquanto esquerda nós estaríamos aderindo na verdade ao ponto de vista neoliberal então aqui eu acho que temos mesmo um ponto em que nós temos que discutir porque se a esquerda não compreender que precisa haver uma uma reconstrução do Estado uma reconstrução da política pública e que eu concordo que nós não podemos fechar os olhos a dudância eu mesmo disse o empreendedorismo veio para ficar mas se nós abrirmos mão da ideia de que nós estamos tentando transformar isso e essa transformação uma transformação radical na verdade passa pelo Estado não vejo como a gente possa fazer isso porque por isso que eu estou eu estou eu achei que é era importante acho que é útil não é para o nosso esclarecimento auto esclarecimento é deixar clara deixar clara a divergência porque nós avançaremos sem sem fazer isso eu perdi eu perdi aqui alguma alguma folha mas desculpem então eu vou eu vou passar para Jordana não sei se eu estou na ordem certa aqui desculpe mas acho que eu perdi um pedaço do papel olha Jordana eu acho o seguinte sim é verdade que houve um erro ninguém na ciência política previu o Bolsonaro é verdade porque essa essa ascensão da extrema direita ela ocorreu por vias que ninguém esperava nos Estados Unidos por exemplo todo mundo achava que a Hillary Clinton ia ganhar a eleição até a meia-noite em que o Trump foi proclamado mas todo mundo todos todos foi foi uma espécie de queda no abismo e em alguma medida isso aconteceu no Brasil quando o Bolsonaro sofreu o atentado em juízo de fora ele estava ele estava em segundo mas a diferença em relação ao Alckmin estava diminuindo e ele sofreu o atentado e aquilo virou a situação eu não estou dizendo que se não tivesse ocorrido o atentado ele não teria vencido talvez tivesse vencido sim porque de fato nós não estávamos preparados para entender mesmo depois que o Trump ganhou a dimensão que essa essa comunicação via redes sociais alcançou não estávamos mesmo isso tem que reconhecer agora isso não quer dizer que toda a ciência política e o conhecimento que se acumulou sobre eleições esteja arquivado todo ele é preciso há elementos novos essa extrema direita está vindo como coisas como um elemento novo que precisa ser compreendido e não é fácil compreender eu acompanho bastante os debates e há muitas dúvidas ainda tem muito para compreender é difícil compreender o que está ocorrendo então eu acho que a tua advertência para dizer assim olha vamos prestar atenção no Pablo Marçal faz todo sentido porque nós temos que reconhecer fomos de fato nessa questão fomos pegos de surpresa mas eu acho que existe uma outra questão que aparece na sua fala depois vai aparecer em outras falas que eu tenho dúvida que é a ideia de que o problema está na comunicação eu não acho que o problema esteja na comunicação eu acho que há um problema há uma questão na comunicação eu vou me referir isso mais mais ao final quando eu comentar a fala do Vitor Hugo mas eu acho que por exemplo a questão da inflação a inflação há uma certa inflação essa inflação muitas vezes isso é uma questão delicada porque diz respeito a como dados de economia aparecem como dados macroeconômicos mas como eles se refletem na microvida das pessoas há um descolamento entre essas duas coisas não por um problema de comunicação mas por um problema mesmo de como os dados são construídos mas muitas vezes as pessoas já estão percebendo que vai começar uma onda de desemprego muito antes de que o dado agregado chegue até nós seis meses depois porque as pessoas percebem no dia a dia há uma certa inflação de alimentos por exemplo e eu acho que o problema da inflação que está batendo também nos Estados Unidos e na campanha do Biden tem a ver com o grau de precarização da vida social sobretudo das camadas populares que ficaram muito vulneráveis diante da piora que houve a qualquer movimento da inflação corta consumos vitais então eu estou dizendo isso para dizer o seguinte eu acho que vou também dizer com franqueza porque acho que a gente avança mais assim acho que é um excesso de transferência de responsabilidade para a comunicação comunicação não é responsável por tanta coisa assim a vida material ela ela é muito relevante e continua sendo e continua sendo como como disse o Carlos Henrique continua sendo o centro da luta política continua sendo e eu na minha fala procurei aludir o que está acontecendo nos Estados Unidos porque as explicações são essas porque que está tão difícil para o Biden abrir uma maioria porque a realidade econômica das pessoas continua ruim continua difícil pelo menos é tudo que é o que se consegue apurar ainda que eu tenha que também nesse caso concordando com a Jordana dizer que é muito difícil entender o que está acontecendo nos Estados Unidos eu vejo os analistas tão embatucados é um verdadeiro mistério porque os dados são bons mas as pessoas os eleitores não estão respondendo mas eu não estou achando não acho que não estejam respondendo e essa é essa é a minha divergência por um problema de comunicação por exemplo a questão da segurança pública não é um problema de valores a questão da segurança pública é muito grave nós temos um problema seríssimo de segurança pública no Brasil e na América Latina toda é muito sério isso afeta decisivamente a vida cotidiana de todo mundo então não há como não há problema de valores aqui quer dizer claro que há problemas de valores também não é mas essa questão tem que ser enfrentada porque é uma questão real e é uma questão se vocês quiserem colocar questão material não deixa de ser uma questão material e aí eu vou então para essa questão do Vitor Hugo que é o problema da que a esquerda não dá atenção suficiente para as redes sociais pode ser essa descrição que você faz da dificuldade dos companheiros e companheiras que atuam nas redes sociais dificuldades materiais novamente falando de políticas públicas pode ser que você tenha toda a razão e eu não quero eu não quero intervir nisso porque não conheço mas o que eu quero dizer é o seguinte o problema da comunicação via redes sociais às vezes me parece semelhante ao que acontecia com rádio nos anos 30 é que o rádio foi criado foi inventado e o fascismo usou aquilo com muita com muita habilidade assim como usa as redes sociais mas por uma razão que não é uma razão técnica a razão é a seguinte é que esses meios todos exigem mensagens muito sintéticas muito simples e que atraiam muito a atenção esse é o motivo pelo qual esses líderes de extrema direita fazem questão de serem chocantes porque quanto mais chocantes mais atenção eles atraem nas redes sociais um fenômeno que todos nós conhecemos se você puser uma manchete chocante na minha frente eu vou parar de falar e vou olhar que ninguém é capaz de escapar disso acontece que a esquerda não pode fazer isso não é um problema técnico a esquerda não pode por uma questão de princípio o nosso ponto de vista é que nós temos que esclarecer as pessoas nós temos que desenvolver o uso da razão nós não podemos conquistar as pessoas pela emoção e eu sei que ao dizer isso todos os especialistas de comunicação podem dizer você está fora do campo porque nós só trabalhamos com emoção então tá bom então eu estou fora do campo mas eu acho que a esquerda não pode não pode ceder a isso e diante disso que eu estou dizendo a única resposta possível é dizer a esquerda está diante de um grande problema como esteve nos anos 30 porque nós temos que usar esses meios para esclarecer agora esclarecer é muito mais difícil do que chocar muito mais difícil então é por em parte é por isso que a extrema direita vai levar de lavada porque não é nós não podemos fazer isso se nós fizermos isso a gente está indo contra a razão pela qual nós estamos aqui então isso é de fato um grande problema mas não é um problema que se resolva tecnicamente ou só com o investimento embora eu reconheça que possa haver necessidade de investimento e é necessário evidentemente intervir nesses meios com a nossa perspectiva eu acho Samira que nessa questão da participação que você levantou eu acho um pouco parecido com o primeiro problema que foi levantado pelo Josué quer dizer no fundo é uma opção pela organização pela mobilização da periferia isso foi muito o primeiro PT o PT dos primeiros 15 anos talvez o PT foi o forjador do orçamento participativo uma novidade mundial que o PT criou e desenvolveu mas isso isso perdeu perdeu a força à medida em que outra orientação que eu tentei descrever antes se colocou isso enfim são são opções estratégicas que que tem um determinado um determinado preço e aqui eu vou falar a última questão do Jorge que eu acho que é a questão da companheira que mora em São Sebastião cujo nome eu não pude gravar que é a questão da relação de forças o problema da governabilidade ela se referiu ao problema das alianças eu acho muito delicado esse problema mesmo porque eu acho que as alianças sobretudo as alianças eleitorais com a direita dificultam muito a clareza do programa do partido porém é preciso reconhecer o seguinte que no plano não no plano eleitoral mas no plano da governabilidade o Brasil tem um sistema político pelo qual o presidente praticamente nunca ou pelo menos desde a redemocratização nunca tem a maioria no congresso o congresso é muito fragmentado e ele tem sido fundamentalmente aqui e ali há variações mas ele tem sido dominado pelo que hoje é conhecido como centrão de tal maneira que para governar é preciso estabelecer um acordo com o centrão porque não é possível governar contra o congresso nacional não se pode governar numa democracia mesmo presidencialista como é a brasileira agora até a situação se agravou porque o congresso nacional está mais forte a câmara dos deputados em particular nos últimos anos não é possível você não é possível governar o país sem estabelecer algum tipo de acordo com as forças majoritárias no congresso isso é parte da aquilo que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão que não se desfez isso está em curso então o problema na minha opinião é saber se isso deve-se deve-se refletir automaticamente em alianças eleitorais na minha opinião não mas insisto algum grau de diálogo com as forças conservadoras que são que tem sido maioria no congresso nacional é inevitável espero ter falado podido comentar todas as observações aqui no meio dos meus papéis acho que eu perdi algum obrigado muito obrigado professor mas não se perdeu no tempo precisamente 20 minutos agora eu passo para a Ana Paula para as considerações finais bom também acho que foram levantados pontos bastante interessantes que cada um deles daria mais uma roda de debate para cada tema eu acho que temas bastante urgentes eu vou começar de trás para frente que eu acho que o professor André deu esse gancho eu acho que a questão da correlação de força e das alianças e das possibilidades de avanço no poder e tudo mais eu acho que tem a ver com uma sociedade fortalecida se a gente não tem uma sociedade que se organiza que consegue questionar e ser um poder de fato quando a gente fala de um poder popular de construção de um poder que consegue ir para a rua e questionar e debater facilita para o governo de alguma maneira contar com essas forças para a governabilidade quando a gente não tem uma sociedade organizada que não vá disputar o projeto o que o governo vai fazer para conseguir manter o governo é uma conta que fecha se não tem a rua para estar do lado do governo não tem quem ele não dialogar com essas forças tem que compor senão ele não governa então essa conta fecha se não tem rua tem que prever a governabilidade de alguma maneira e é essa forma o governo Lula sabe fazer bem isso e já demonstrou isso nos governos então eu acho que dizer porque que um partido X ou Y não não constrói acho que instrumentos para radicalizar a democracia eu acho que é porque também tem uma certa história nossa de acho que de ter apostado mais em eleição do que em movimento que é a resposta para isso também né então não tem instrumento na periferia foi por quê porque optou-se por eleger mais gente e não organizar tanto a base né o MTST aprendeu com o PT aprendeu e por isso que continua fazendo e deu certo o PT é o maior instrumento ainda hoje né da esquerda mas isso não sou eu que falo né isso está colocado o MTST aprendeu a abandonar a tarefa né porque isso garante com que a gente consiga dialogar com a sociedade aonde é mais populosa né que são as periferias são as favelas né a gente não tem previsão para sair desse lugar então a gente vai continuar construindo instrumentos ainda que pequenos ainda que muitas vezes os partidos não olham não olham para o lado que os movimentos e outras organizações estão fazendo né por uma certa hegemonia que está colocada para colaborar e fazer fazer junto né então eu acho que está colocado isso tem um campo enorme para ser disputado que não é só a eleição que está colocada e que pouquíssimas organizações disputam né então eu acho que tanto a discussão de poder aprofundamento radicalização da democracia e equilíbrio das forças está colocada porque a gente não aposta né não aposta tanto é que no governo quando estava o governo Dilma para cair Brasil Popular e Frente Povo Sem Medos estavam na rua sim fazendo enfrentamento as nossas acampadas nossas acampadas tomaram bomba chuva de bomba em Brasília e aí de novo a gente tem aqui uma mesa que falam que não houve mobilização não era mobilização que vocês queriam pode ser mas que houve mobilização das forças populares teve né e uma avaliação correta de quando sai nas ruas para fazer essa mobilização mesmo assim eu canso de ir em atividades e todo mundo fala que não houve né então eu acho que é importante a gente reler a nossa história porque teve né teve né não foi o suficiente mas teve e a gente não pode abrir mão da nossa história porque eu estava lá e eu não vou abrir mão da minha história né então isso é fundamental que a gente consiga rever quando a gente fala que a comunicação não é importante ela não é importante sozinha realmente ela sozinha ela está deslocada é o Felipe Neto ali para um lado não é isso que a gente está falando governos de esquerda precisa ter conquista material colada na comunicação porque senão não é conquista da classe trabalhadora estou cansada de ver o povo ter minha casa minha vida fechar a chave fechar a porta virar a chave e votar no Bolsonaro né por quê porque não tem não adianta não adianta só o movimento fazer o trabalho precisa sim ter conquista material dizendo que foi este governo que deu tem que ter trabalho de base de comunicação é nisso que a gente está falando não é só falando sabe uma coisinha lá na rede do presidente não é isso é gente falando constantemente quando a gente faz ocupação de terra a gente fica pelo menos seis meses fazendo reunião diariamente com as pessoas para elas entenderem e organização que ela faz parte para ela não ser massa de manobra por que que ela ela está ali naquele lugar por que que ela não tem que pagar né então assim eu acho que é há uma desconexão da compreensão é de como que as coisas precisam vir todas ao mesmo tempo é claro que a gente não vai fazer uma comunicação de rede social que eu como eu falei não é para derrubar governo não é é para comunicar é para emocionar também porque a gente tem que mexer com todos os sentidos das pessoas né é então eu acho que tem que ser racional mas tem que também trabalhar o porquê que aquele governo está fazendo aquilo para aquele povo porque realmente né a gente tem uma base e nunca teve direito de nada quase não tem direito é o nosso povo quase não tem direito quase não tem nada né a gente está falando de cozinha solidária que entrega comida é disso que a gente está falando a gente está falando de arroz com feijão a gente não está falando de um projeto super elaborado elaborado de socialismo não estamos a gente está falando de arroz com feijão gente de arroz com feijão de gente que está passando como que se pensa com o povo que passa fome como você elabora política com o povo que passa fome com mãe que tem cinco, seis crianças né é disso que a gente está falando assim a economia não está descolada deste povo eu não entendo economia material falar de materialidade sem falar deste povo né então assim hoje a inflação mesmo que controlada ela é prejudicial prejudicial eu fiz compra no mês passado foi um valor esse mês está sendo outro muito maior e certeza se não houver alguma mudança na cesta básica o mês que vem vou gastar 300 reais a mais passando metade no débito metade no crédito né que é isso que as pessoas estão fazendo hoje então assim eu acho que falar em solidariedade eu estou gente eu estou respondendo meio que sem desculpa citar os nomes aqui mas é porque uma coisa puxa a outra mesmo e eu acho que quando se fala em solidariedade do nosso campo realmente é uma solidariedade falando de um projeto anticapitalista né então a solidariedade tem um outro valor é uma solidariedade que você faz um trabalho coletivo um trabalho de conscientização das pessoas um trabalho de humanização é um outro tipo de solidariedade que a direita faz né que vai mais para o campo da 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 como que fala aquela outra palavra assistencial mas também de caridade né de um voluntariado é uma coisa de relacionamento muito relacionado com aquela coisa imediata da culpa imediata né não do que ela vai ter como um projeto de vida né muitos até tem mas é muito relacionado com o que é o projeto que está colocado né porque o Brasil é um país pobre a solidariedade da direita é uma coisa que sempre existiu vide aí o programa da Rede Globo que sempre junta milhões milhões de dinheiro e distribui para os grupos que eles querem distribuir então assim a solidariedade que a gente discute eu acho que é um pouco do que ela pode vir de resultado para a construção de políticas públicas para o Estado né o lema da cozinha durante o governo Bolsonaro era fazendo o que o governo não faz hoje não é mais essa mesma coisa né a gente tirou isso porque virou política pública né ela vai ter parte de investimento do governo federal ainda não é uma política completamente federal vai ser colaborativa entre movimentos organizações e governo federal por isso ela também tem um pé muito interessante na consolidação do que pode ser esses trabalhos coletivos dentro da da sociedade por isso que eu acho que assim não é eu acho que tem duas coisas no Rio Grande do Sul tem uma coisa que é realmente apropriação da desgraça né de algumas organizações que se dizem até de esquerda né é apropriação disso inclusive pra ter like pra crescer pra ganhar dinheiro né e uma outra coisa é é as outras organizações que realmente estão fazendo porque acreditam naquilo enquanto organização pra fortalecimento da sociedade né que eu acho que realmente está mais politizada né então uma parte do Rio Grande do Sul tá fazendo isso porque tem movimento separatista porque tem movimento bolsonarista porque tem uma direita fortalecida VIDE os prefeitos e o governador né que sumiram desapareceram de uma hora pra outra e e estão costurando ali pra que empresas né bem a lá capitalismo selvagem mesmo reconstruam ali as cidades né então não é de todo mal pra eles né então vamos reconstruir vamos ganhar dinheiro em cima da reconstrução e da desgraça alheia então eu acho que precisa a gente deslocar realmente porque há o uso indevido da palavra como deveria ser feita e aí eu acho que tem realmente eu acho que tem realmente limites né a questão da cozinha solidária ela tem limites porque ela não pode ser um único instrumento né ela é parte de um instrumento que tem que ser muito maior então por exemplo eu escutei um companheiro do dos pequenos agricultores falando que do lado de todo posto de saúde devia ter uma cozinha solidária porque elas se complementam alimentação saudável vindo do MST vindo do MPA tendo uma alimentação saudável colaborando e discutindo o que é saúde pública do lado de um posto de saúde fecha um ciclo né fecha um ciclo porque quem se alimenta bem vai frequentar menos o posto de saúde agora a gente tem a ousadia de pensar esse tipo de política né ao lado pode ter uma igreja evangélica que vai dialogar com a cozinha solidária e vai dialogar com o postinho de saúde né ao lado pode ter uma lavanderia popular né que muitas vezes as mães tem que ficar lavando a roupa de qualquer jeito e ali ela vai entende tem um ciclo um um formato que já existe em outros países que é consolidado em outros países lá isso tá chegando no limite que não tá servindo mais pra ganhar a eleição vi de argentina quem conhece um pouco da argentina sabe de como que a época dos piqueteiros forjou uma sociedade muito forte muito unida e muito completa do ponto de vista da organização social e que hoje isso chegou num teto porque foi eleito humilhei né e que não vai entregar nada viu e é isso que tá colocado de novo a questão da questão material não vai entregar nada e tem condição de se eleger então o governo de esquerda precisa entregar e precisa comunicar e precisa consolidar governo de direita não precisa né não precisa marçal pode se eleger e não vai entregar nada porque não sabe fazer política não sabe né e tem condição de ir multiplicando esse tipo de político né porque realmente a gente como eu acho que aí tem o acordo com a Raquel do ponto de vista da do Estado ficar refém das das estruturas que vão se construindo por falta da ausência do Estado então a ausência do Estado cria cozinha solidária certo cria ocupação cria uma série de instrumentos comunicação popular paralela né vai criando instrumentos paralelos né que ok se o governo quiser trazer como política pública vai acontecer vai acontecer né se o governo quiser criar do lado da cozinha solidária oficinas de meninos e meninas que vão aprender a construir programação né a gente vai ter uma nova geração de gente fazendo outro tipo de opa outro tipo de de discussão dentro da sociedade né se o governo quiser ele pode implementar esse tipo de coisa né investir na periferia investir na favela né então eu acho que tem um monte de coisa que dá pra fazer pra gente constituir uma sociedade fortalecida né que sabe fazer as coisas e que vai tá na rua quando o governo precisar quando o governo precisar né então eu acho que tem é que tem sim algo acontecendo né que eu acho que tem muito a ver com essa questão da economia popular eu acho que tem aí um grupo é um grupo muito importante né que a gente é enquanto esquerda a gente do MTST tem isso nas nossas ocupações pra isso isso pra gente não é novidade né mas tem esse grupo que realmente tá fazendo o próprio mercado né tá fazendo o próprio mercado eu ando de Uber né algumas vezes e conversando com os Ubers quando teve o boom aí da política da política pro do governo Lula não teve um Uber que falou bem não teve um Uber gente eu ainda defendo não mas isso é importante não 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 é importante vamos perder passageiro não vai perder passageiro isso você não vai perder por mais que você tenha que dar dinheiro pra Uber ou pro governo passageiro você não vai perder né porque há um público gigantesco disposto a pagar o que for pra andar de Uber né mas ele não consegue entender que há uma necessidade do Estado garantir pra ele uma aposentadoria ele não quer saber disso não quer saber infelizmente né então eu acho que tem aí um campo gigantesco pra gente conversar e um campo de mulheres que estão nesse 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 mundo as diaristas as empregadas né que não são contratadas essas mulheres elas não tem a mesma cabeça do Uber né isso também tá na base do movimento é uma cabeça que também é precarizada é também uma uma população gigantesca que tá ali trabalhando né diariamente pra ganhar e não muitas vezes não paga a própria aposentadoria mas que tem uma cabeça completamente diferente desses que vieram de um outro de uma outra parte do trabalho e que agora tenta ser o próprio chefe né aquele discurso então eu acho que tem um campo vasto aí pra gente dialogar pra gente conversar e pra gente reverter isso em posição positiva pro governo né mas precisa dialogar com a realidade não dá pra fazer política pública achar que tá por cima do debate e ter protesto na porta da reunião que tá defendendo essa política que foi o que aconteceu não pode isso não pode acontecer quando o governo tava assinando lá o Zuber tava fazendo protesto que tava contra a política e ainda assim foi feito e foi implementado não pode não tem condição não tem uma conexão precisa ver essa conexão do que tá acontecendo na realidade né então assim eu acho que no que a provocação da Raquel coloca pra gente é que há sim um povo fazendo coisas assim criando coisa e que tá muito longe do que tá acontecendo aí parece que nada tá acontecendo a gente fica desanimado triste pessimista achando que as coisas não estão e tá acontecendo um monte de coisa só que tem uma desconexão enorme da esquerda com as coisas que estão acontecendo né então assim não é só ganhar a eleição não é só ganhar a eleição tem outra coisa acontecendo e se não fortalecer o que tá acontecendo na base né não vai ter alteração não vai ter alteração né então eu acho que é muito importante esse debate sobre a extrema direita é porque realmente fala diretamente sobre a gente existir ou não existir né se a gente tava falando de socialismo ou barbárie a gente tem que falar de barbárie agora né o socialismo ok a gente vai discutir né podemos discutir mas ele tá muito mais longe do que a barbárie né muito mais longe a barbárie tá batendo na nossa porta na nossa porta como é que pode um estado tá um mês e meio debaixo de água um mês e meio e não assim não há não há prisão de um prefeito num governador não há não tem e é culpa é deles tá lá escrito que o governador flexibilizou todas as leis não aplicou o dinheiro o que que faz com uma pessoa dessa deixa ele continuar governando é isso gente então assim tá colocado que se não houver uma sociedade fortalecida organizada disposta a defender né o seu projeto né e o seu governo assim não não há outro caminho muito obrigado Ana muito obrigado professor André acho que a gente vai encerrando por aqui acho que o debate enfim lança muitas inquietações dúvidas enfim é mais um ponto de partida para novos debates do que um ponto de chegada mas sabendo que a gente precisa sempre enfim nessa disputa política trocar o pneu do carro com ele andando né também queria aproveitar para fazer uma propaganda o CASB que é uma iniciativa das fundações Lauro Campos Marielle Franco Perseu Abramo Maurício Garabóis e Rosa Luxemburgo em breve lançará uma pesquisa quantitativa sobre a classe trabalhadora que discute algumas dessas questões que foram aqui abordadas né a subjetividade tanto dos trabalhadores da economia popular informal como da da economia formal as opiniões políticas os espaços de crescimento ou não de alguns discursos né que ressoam na sociedade nas redes sociais e aí eu peço para vocês ficarem atentos às redes das fundações porque em breve a gente lança um relatório muito bem produzido certamente isso ótimo e antes disso a Jordana aqui está me lembrando que a gente faz uma apresentação para os conselheiros que ajudaram a gente a produzir o roteiro das pesquisas representado pelo André e pela Raquel bom dizer também que a gente encerra um ciclo de três debates ainda faremos mais um debate sobre extrema direita e Europa a gente sabe que está rolando agora as eleições na Europa e os sinais não são nada positivos também para essa questão e dizer que enfim foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos que a gente se encontre no próximo debate muito obrigado a todos e todas